O que vai ser feito com essa carne? Ela não vai ser liberada para ninguém, não vai ser liberada para a população de hipótese alguma. Essa carne vai voltar para o seu destino, Santa Rosa. Por quê? Porque essa carne pode estar estragada e acontecer que as pessoas quebram e daí vai dar um problema de saúde. Então, esta é a informação oficial da empresa seguradora da carne do caminhão. Então, essa situação não será liberada a carne aqui. Estão esperando agora o apoio do exército que vem aqui para ajudar o transgordo da carne. Muito bem, Renator. Obrigado, Renator.